Naquela dança você me atraiu O sentimento veio e invadiu Nessa noite a gente não tem frio Calor e intenso É louco o jeito que a gente se envolve Calçando no baile no estilo mais top Com as mãos até o chão Delira o salão O seu ebolado me estiga Esse gingado me fascina Esse suor me alucina Brindar comigo, baby Juntos fazendo amor Brindar comigo, baby Nós dois fazendo amor Eu quero ver você mexendo bem em sexo Naquela posição você sabe me enlouquece A noite é de maldade mas a gente sempre cuida Vou me entregar somente a essa loucura De ter você somente em meu pensamento E sentido nos meus olhos Desse fogo ardendo E os nossos beijos não tem fim Brindar comigo, baby Nós dois fazendo amor Brindar comigo, baby Juntos fazendo amor Naquela dança você me atraiu O sentimento veio e invadiu Nessa noite a gente não tem frio Calor e intenso É louco o jeito que a gente se envolve Causando no baile no estilo mais top Com as mãos até o chão Delira o salão O seu embolado me estiga Oi O seu suor me alucina O seu gingado me fascina Oh, my baby Oh, oh, oh Brindar comigo, baby Juntos nesse galo Brindar comigo, baby Nós dois fazendo amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Obrigado.